Para a gente pensar essa temática, primeiro a gente precisa pensar qual é o papel da universidade, qual é a função social dos conselhos profissionais de saúde. No Brasil, desde 1990, com as leis orgânicas da saúde que fizeram a organização política e financeira do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é responsável, desde pelas políticas públicas, do que a gente entende como saúde pública, gratuita, aquela dos postos de saúde, mas também ela é responsável para pensar as políticas que são do que a gente chama de saúde suplementar, que estão dentro do arcabouço da Agência Internacional de Saúde, que são os convênios particulares. Então, no Brasil, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando do conjunto de ações do setor público, privado, da assistência social, que vão oferecer serviços ao cidadão brasileiro. Isso aqui é interessante para a gente lembrar que todo profissional de saúde, ele é um servidor do público, ele é um servidor do cidadão. Só que isso teve uma mudança muito importante em 2016 com a resolução número 515 do Conselho Nacional de Saúde. O que essa resolução vai dizer? Vai falar que é responsabilidade dos conselhos da saúde pensar e propor as diretrizes curriculares nacionais. O que são as diretrizes curriculares nacionais? Quando você entra num curso, qualquer curso universitário, você tem as suas disciplinas. Essas disciplinas, elas são pensadas a partir de diretrizes curriculares nacionais discutidas no Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Saúde, desde 2016, vem propondo, junto com o Conselho Nacional de Educação, como que essa formação dos profissionais deve ser feito. E aí foi interessante porque a gente teve uma mudança do entendimento. Os profissionais de saúde trabalhando nos serviços públicos ou privados continuam ofertando seus serviços ao cidadão. Mas, desde 2016, ele é mais formado com cidadão brasileiro genético. Ele acaba tendo umas características específicas do território onde ele está sendo formado. Isso daqui é interessante para a gente entender a importância que universidades em cidades de pequeno e menos forte acabam tendo na configuração do entendimento de saúde. Por quê? Até 2016, todos os currículos e todas as universidades tinham, mais ou menos, a formação de um profissional de saúde formado com um cidadão brasileiro genético. Hoje, não. A gente vai fazer uma formação que é focada nos territórios onde esse profissional está sendo formado. Se é no interior do Pará, em zonas amazônicas, a gente vai ter um enfoque para a população específica ribeirinha. Isso daqui ajuda a gente até a entender, quando a gente fala com gestores públicos, que não basta aumentar as vagas do eixo sul e sudeste. A gente sabe que as universidades, seja públicas ou particulares, no eixo sul e sudeste, tem uma oferta maior do que aquela região do norte e nordeste. Mas o profissional regresso desses cursos, eles acabam tendo um impacto diferenciado. E aí eu vou falar algumas realidades no contexto atual de 2022. Lá desde 2020, que é uma discussão que vem um pouco antes da pandemia, a gente tem o Fórum de Extensão Universitária. A discussão de extensão universitária no Brasil é muito rica. Então, desde 2020, os cursos são obrigados a fazer o que a gente chama de curricularização da extensão universitária. Por que essa curricularização ajuda a gente a pensar a fixação desses profissionais no interior? Porque se eu estou participando e eu estou me formando em uma universidade no contexto rural amazônico, a minha relação com a comunidade do entorno da universidade vai ser desse entorno que mora em áreas ribeirinhas e rurais, do interior amazônico, que vai ter um perfil epidemiológico, como a gente vai falar, diferente. As demandas de saúde de uma população que mora nessas áreas são diferentes de outras áreas vulneráveis ou vulnerabilizadas dos outros centros urbanos. E eu acho que isso que é importante a gente pensar quando a gente está falando dessas políticas públicas. A gente vê diversas universidades participando também em esforços importantes das ações afirmativas, só que essas ações afirmativas elas também precisam pensar mostrar a sua territorialidade. Não basta só enviar os alunos ou os candidatos do Pará para estudar em São Paulo. A gente também precisa fazer com que esses próprios candidatos se formem no contexto da realidade. Isso vem gerando mudanças interessantes, porque os profissionais que são formados nessas universidades, eles têm um perfil também racial, cultural e étnico dessas regiões. Então, a gente começa a ver o que o pessoal fica falando aqui na Amazônia, a universidade sendo picada com geripapos, povos indígenas, com as discussões das matrizes africanas, desses territórios. E com isso também, as próprias demandas que as populações têm são entendidas como diferenciadas por esses alunos egressos. Eu acho que a importância dessas universidades, não é simplesmente de uma discussão da importância de ter universidades em todos os territórios. É que a universidade, enquanto, e as instituições de ensino, enquanto equipamentos públicos, elas vão acabar gerando o debate público. Isso é muito interessante quando a gente vê também o papel que foi das universidades tradicionais e também até das expedições, como as clássicas na época da ditadura, que eram as expedições com dom de formação de profissionais, que eles tinham caráter muito mais de expedições e de salvacionismo. Então, até hoje, a gente vê grupos que são formados no centro do Sudeste, que vão fazer organizações sociais, que são extremamente importantes, mas que vão atuar de forma pontual, de forma, atuando de um mês, 15 dias. Hoje, é muito mais tranquilo a gente pensar no que significam essas expedições por conta das crises sanitárias que a gente teve com a Covid e agora com a questão de anomalho. Mas quando a gente está falando de profissionais nesses interiores, são profissionais que se formaram sabendo das potencialidades e das carências desses territórios e dos serviços de equipamentos de saúde, que vão entender a dificuldade de acessar a água e da energia, mas também que vão estar lá presentes nesse espaço. Eu acho que isso é uma questão importantíssima para compreender por que cada vez mais o Norte e o Nordeste têm sido preconizados nessas políticas de expansão das áreas de saúde e também dos serviços de média e alta complexidade. e também que vão ter